A mudança da alimentação, ela não pode ser radical, porque senão a pessoa não aguenta por muito tempo. Então tem que ser gradativo. Às vezes a pessoa vai, o paciente chega no consultório e fala assim, eu preciso mudar a minha alimentação e eu quero que seja radical, eu quero mudar tudo, não quero mais comer carboidrato. Então a gente tem que ir aos poucos, desacostumando esse organismo e acostumando ele de uma forma diferente. Então criando memórias novas. Essa é o que a gente precisa fazer para conseguir instalar novos hábitos. E isso acontece de pouquinho em pouquinho, não é nada de um mês. Nem de um dia para o outro, né? Não, isso leva tempo. Chega lá, sai do consultório da Nutri com aquele cardápio, achando que é super fácil, e daí começa no dia a dia e fala, ah, esse negócio não é para mim não. Daí já larga do lado e daí já descamba para o lado de voltar a consumir os alimentos que ela tinha costume de consumir. Se em algum momento ela buscou algum profissional para melhorar a sua vida, é porque ela se tocou, ela sentiu a necessidade. Algo bateu ali nela para que ela tivesse essa busca, não é não? Sim, com certeza. Às vezes, uma roupa que não serviu. Exatamente isso que eu ia falar. A roupa é onde mede muito desse desespero, dessa angústia que faz segunda-feira o consultório ferver, né? É, isso é verdade. Mas assim, todo cuidado tem que ser feito. Então a gente precisa sempre orientar o paciente que não é de uma hora para outra. Que vai ser difícil. Os primeiros 15 dias não são fáceis. Então ele está deixando uma alimentação, que ele era habitual, que era o costume dele há anos, e ele vai começar uma nova alimentação. Então vai ter quedas, então ele vai ter uma recaída. E não se culpe, está tudo bem, né? Não se culpe, volte no outro dia e comece tudo de novo. E está tudo bem. E está tudo bem. A gente até fala assim, que a gente tem a regra dos 90 a 10. 90% vamos seguir certinho e a gente tem os 10% de exagerinhos. Então assim, um final de semana, o dia do lixo, eu acho que não é bacana, na minha opinião. Mas eu acho assim, que tem um evento no meio da semana, pode ser os meus 10%. E daí no final de semana eu vou me controlar. Então eu sempre tenho que estar prestando atenção no que eu estou comendo, fazendo as escolhas certas. E aí